O semear desse mês tem um motivo pra lá de especial. Seja bem-vindo à sala da edição da TV Boas Novas. É por aqui que passam todas as imagens que são registradas pelos nossos equipamentos. Todos os cultos e eventos que você acompanha aí da sua casa, chega da rua e vem pra cá. As imagens chegam em cartões como esse. São encaixados nesse equipamento aqui, que são carinhosamente chamados de torradeira. E é daqui que elas são armazenadas nos computadores, que hoje nós temos dois. Agora imaginem só quantos clipes como esses chegam em média aqui na edição. Só os nossos cultos têm em média duas horas de duração. É muita coisa. Para isso é necessário um equipamento de ponta, com qualidade. Máquinas capazes de armazenar tudo isso e que suportem o processo da edição. E é claro, é necessário investir. E quando a gente investe, gera custo. E nesse caso, um custo de 22 mil reais. Hoje nós temos duas ilhas, que são esses espaços aqui compostos por duas máquinas cada. Máquinas que funcionam, mas que já não estão mais suportando as nossas demandas. Então, o objetivo é substituir tudo. E por isso, todo esse valor. Por meio das suas doações, desses 22 mil, 15 já foram arrecadados. Faltando apenas 7 mil reais, que a gente acredita que com a sua contribuição, nós vamos conseguir ainda hoje. Música 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 Música